Oi, eu sou a Lu, tô aqui pra te ajudar a fazer a melhor compra. Vamos ver se este produto é ideal pra você? Olha só! A segunda geração do Galaxy A5 é pra você que procura design e ótimo desempenho. A começar pelo acabamento. Logo de cara dá pra ver o cuidado em cada detalhe e a combinação perfeita entre o vidro da parte traseira e da moldura em metal. Sem falar que ele está disponível em cores lindas, é só escolher qual delas combina mais com o seu estilo. Já a tela ficou um pouquinho maior que a versão anterior. É uma Super AMOLED de 5,2 polegadas com resolução Full HD. Você vai logo notar a diferença das cores mais vivas e brilhantes quando for ver seus vídeos e fotos. E a velocidade é incrível, viu? Dá pra usar vários aplicativos de uma vez, entrar na internet 4G, abrir a galeria de fotos ou a câmera e tudo isso sem ficar travando. Por falar em câmera, a traseira tem 13 megapixels com foco automático e estabilização ótica de imagem. Que é pra evitar aquelas tremidinhas, sabe? E pra facilitar, olha essa dica. Na hora da selfie, você nem precisa apertar nada. É só ativar as funções de comando de voz ou reconhecimento facial, que o aparelho dispara ao clique automático. Incrível, né? E tem mais! Ele vem com sensor de impressão digital. Assim, seus arquivos ficam mais seguros e você não precisa digitar senha toda hora pra desbloquear. É só colocar o dedo sobre o botão e pronto! Outra coisa muito legal é que a bateria dura o dia todo. Mas se caso precisar recarregá-la, não se preocupe, tá, porque ela completa a carga bem rapidinho. E aí, gostou? Espero ter ajudado! Então, boa compra!